Olá, tudo bem? Hoje no Orofino em Campo você vai ver a nova solução da Orofino para o gado. E olha só, no quadro em discussão a gente traz o tema bem-estar animal. Muita coisa boa, hein? O programa está no ar! Em 2015, a expectativa é que a produção leiteira no Brasil chegue a 37,5 bilhões de litros de leite, 4% a mais em relação ao ano passado. Para continuar evoluindo, o produtor precisa investir na sanidade do rebanho. Uma das soluções do Orofino que não pode faltar na farmacinha é o antibiótico lactofuro. Veja só como funciona essa solução no campo. Numa propriedade leiteira, os problemas respiratórios, como a pneumonia, aparecem com frequência. A doença pode atingir todo o rebanho, só que é mais comum nos bezerros. Para combater a infecção, o produto indicado é o antibiótico lactofuro. As doenças respiratórias são uma das causas de morte, de mortalidade, principalmente de bezerros. O bezerro morre por causa de pneumonia. Vaca adulta tem uma diminuição na produção pela consequência da infecção. Então o lactofuro se encaixa muito bem por ser um antibiótico de última geração e de rápida ação. O lactofuro também pode ser usado para tratar lesões de casco. É bom o produtor agir rápido, principalmente em situações mais severas, quando há podridão do casco. As doenças de casco são crônicas e denotam um tratamento prolongado. O lactofuro, como é um produto de descarte zero, nós podemos usá-lo de forma contínua, por um longo período, não acarretando no descarte do leite. Em casos de mastite grau 3, situação em que a vaca já se encontra bem debilitada, o lactofuro é indicado junto ao protocolo de tratamento da Orofino, com as soluções. O lactofuro é extremamente interessante pela velocidade com que ele faz o seu efeito. Ele é extremamente rápido. Principalmente em casos agudos, você precisa atuar rapidamente. Ele estando na farmácia, ele está facilmente à mão do produtor. Hora de dica de parceiro no programa. Na região norte do Brasil, os produtos da Orofino podem ser comprados nas lojas agropecuárias Nádia Rural. A revenda, que tem sede em Imperatriz do Maranhão, está expandindo a atuação para outros estados. A última filial inaugurada foi em maio deste ano, em Marabá, no Pará. A nossa equipe de reportagem foi lá conferir essa nova revenda. Localizada em Marabá, no sudeste do Pará, a loja agropecuária Nádia Rural oferece diversos produtos para o homem do campo. A vida da Nádia Rural em Marabá é aproveitar o espaço, aproveitar o crescimento da cidade, que a cidade hoje está em expansão, e uma cidade polo. Os indectocidas, como o Voz Vital e Fluatac Duo da Orofino, são destaques nas prateleiras. Os produtos garantem a sanidade do rebanho, controlando parasitas internos e externos. Pelos resultados alcançados no campo, as soluções são indicadas pela equipe de vendas. Esse é o motivo de oferecer esse produto, porque são produtos de boa qualidade, de um laboratório respeitado na região. Além dos indectocidas, a Nádia Rural conta com outras soluções da Orofino. Independente do desafio, as duas empresas estão engajadas em levar para o produtor paraense o que existe de melhor para o rebanho dele. A Orofino é uma das grandes parceiras do Nádia Rural, entendeu? E vem muito crescendo, vem muito contribuindo para o nosso crescimento também. A seguir no programa tem quadro em discussão e o bate-papo é sobre bem-estar animal. Não saia daí, eu volto já já. Legenda Adriana Zanotto Até mil quilômetros, carga fechada. Qualquer quantidade na rota de entrega. Leilão Nelore, água fria. Realização, programa Leilões e Agroleilões. Orofino em Campo está de volta. Bem-estar animal. Esse é um assunto que está em pauta nos principais eventos de agropecuária. A gente discute esse tema agora no Orofino em Campo. E hoje para esse bate-papo eu recebo o médico veterinário Marcos Rezende. Olá Marcos, que bom tê-lo aqui mais uma vez no Orofino em Campo. Obrigado pelo convite, Juliana. É um prazer estar aqui novamente. Bom, então para começar o nosso bate-papo, recentemente eu participei do Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura, promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. E o assunto que foi debatido lá é bem-estar animal. Marcos, isso é uma realidade não só na suinocultura, mas em todas as criações? Juliana, é uma realidade, mas ela também é uma realidade que tende a crescer. Por conta do quê? Existe hoje a necessidade não somente de se produzir, mas de se produzir garantindo o bem-estar animal por uma questão humanitária, mas também porque conferindo o bem-estar animal, que seria o conforto, além do respeito aos animais, os animais expressam melhor o seu potencial produtivo. Os animais produzidos com o bem-estar produzem mais e com mais qualidade. Então é uma tendência humanitária, mas é uma tendência também econômica. Então, explicar melhor esse termo bem-estar, conforto, como então proporcionar isso na realidade das fazendas, das granjas? Os animais, eles têm uma característica que vem muito de encontro com o seu desenvolvimento na evolução do mundo. No caso, os suínos, eles evoluíram, mas eles têm algumas das suas características, que são buscar sombra, buscar uma temperatura confortável, buscar água em determinada temperatura e buscar alimentos em determinada forma. E ter um determinado espaço para se movimentar conforme as suas épocas, a época de vida dele. Exemplo, nós temos os leitõezinhos logo ao nascerem. Eles buscam o conforto do calor. No caso, a gente tem aquelas lâmpadas, né? Que tem criado uma casinha, um pequeno orifício onde eles entram e saem livremente. E também eles conseguem se defender dos animais maiores. Não que os animais vão agredi-los, que pode acontecer. Mas muitas vezes uma mãe que vai deitar sobre ele, ele consegue correr para o escamoteador, que é confortável, tem uma maravalha, sequinho e tem uma temperatura adequada para ele. Isso é fornecer qualidade de vida para o leitão. Uma outra maneira é fornecer água limpa e em temperatura adequada. Porque os animais, eles usam água não somente para se hidratar, mas eles usam a água também para manter a homeostase térmica. Ou seja, se está muito quente, ele busca água tanto para se refrigerar o seu corpo, como também para ingerir, para fazer troca de calor. São alguns pontos no caso da sinocultura. Se a gente vai também, no caso do gado leiteiro, a qualidade, ela tem uma outra característica, que tem a ver também com manutenção de temperatura, alimento, água. Mas aí entra um outro aspecto, por exemplo, que no caso da sinocultura, são colocados algumas correntes, brinquedos para eles desestressarem. No caso das vacas leiteiras, são colocados alguns coçadores, para que o animal se coce, se desestresse. Os animais têm também um ambiente para caminhar, buscam muitas vezes, mesmo em confinamentos, eles têm um espaço para uma movimentação maior, as camas são preparadas. Então, é uma maneira de você conferir para o animal a maior qualidade, o menor estresse, para que ele possa desenvolver todo o seu potencial produtivo, sem se estressar. E para adotar, é só fazer essas pequenas mudanças que você comentou. Juliana, são pequenas mudanças, mas existe uma grande mudança. E essa grande mudança está no comportamento do produtor e de quem trabalha com esses animais. Animais não precisam de correria, não gostam e não admitem gritaria também. Ferrões, choques, são coisas que devem ser abolidas. Porque quem gosta, ser humano, de ser conduzido com gritaria, com choque ou com pancada? Ninguém. Os animais também não, é questão de respeito. Está provado cientificamente que os animais que são conduzidos com calma, com tranquilidade, respeitando o seu ritmo, produzem mais e isso não atrapalha o resultado do trabalho diário. Existe um trabalho que mostra os animais sendo conduzidos dentro de um curral, que a gente chama de curral racional, trabalhando os animais sem gritaria, sem correria, respeitando o ritmo dos animais, sem querer acelerar, você consegue fazer um manejo tão bom, você consegue trabalhar o mesmo número de animais em menor tempo do que se você trabalhasse com correria, gritaria, ferrão e choque. Não há necessidade. Os animais não têm medo e o animal que não tem medo trabalha mais fácil. Bom, na Europa o bem-estar, no caso da suinocultura, já é regra. Aqui no Brasil vale a conscientização, né Marcos? Não precisa ser lei, basta o pecuarista, o produtor começar. Juliana, na Europa a gente tem um grande... Eu estive lá dois anos atrás e vi muito o que acontece com o gado leiteiro e alguma coisa com a suinocultura. Mas existe uma questão muito séria, por conta que as pessoas estão muito próximas do fazendeiro, do produtor. Existe uma proximidade muito maior da cidade com o campo do que nós temos no Brasil hoje. Mas a tendência é que a gente comece a se aproximar mais do campo, conhecer mais, conhecer que o leite não vem da caixinha, e sim de uma vaca e de um produtor que acorde às quatro horas da manhã para ordenhá-la. Então o que acontece? Essa obrigatoriedade que existe na Europa, ela vai acontecer no Brasil mais cedo ou mais tarde. Mas o grande ponto é o consumidor já começa a perguntar como é produzido esse meu ovo, como é produzido esse meu leite, como é produzida essa minha carne. E esse é um grande ponto. Chegar na gôndola do supermercado, uma carne de suíno ou uma carne de bovina, com uma marca escura, o consumidor rejeita. E o que significa essa marca escura? A aplicação do medicamento errado, uma pancada na hora de conduzir para o frigorífico, uma pancada no manejo, já está acontecendo. Esta, eu diria que não é uma tendência, como você bem colocou. É uma realidade. E nós precisamos implementar isso urgentemente. É, e o bem-estar, como você disse no início, só contribui para a produtividade da propriedade, da grande, da fazenda. Juliana, o bem-estar permite maior produtividade, permite maior respeito do seu consumidor para com você. Por quê? Eu, consumidor, vendo que você trabalha muito bem com os seus animais, eu vou consumir a carne que você produz ou que um outro que trabalha com choque, ferrão, correria, desrespeita os animais. Não. E o que vem acontecendo? E você vai acabar produzindo mais do que o outro. Por quê? Os seus peões serão menos estressados, se machucarão menos, seus animais se lesionarão menos e o seu lucro vai ser maior. A pessoa que compra a sua carne, o seu leite ou os ovos que você produz, a integração, ela começa a colocar regras. Se você vai hoje para as grandes integradoras, muitos deles clientes, todos eles clientes sorofino, eles já exigem da gente capacitação para as suas equipes sobre bem-estar animal, manejo racional e tudo mais. Por quê? Porque eles não querem mais comprar produtos de quem desrespeita o bem-estar animal. Então, no Brasil, a gente está indo pela questão da conscientização, mas em muito pouco tempo, isso vai ser uma exigência legal também. Muito bem. Então, bem-estar animal não é mais tendência, é uma realidade. E, Max, te agradeço muito por ter vindo aqui explicar melhor sobre esse tema. Obrigada. Obrigado, Juliana. Até a próxima. Bom, você pode sugerir temas aqui para o quadro em discussão. É só mandar um e-mail para ourofinincampo, arroba ourofino.com Muito bem. Chegou a hora de rever o que foi destaque. Lactofuro. Fluatac Duo. Esses produtos que você viu estão disponíveis nas melhores revendas do Brasil. Mais informações você encontra no site da Urufino Saúde Animal ou, então, é só ligar no 0800-941-2000. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau. 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 Obrigado.